Paz e bem! Salve, Maria Imaculada! Que bom que você está aqui acompanhando o nosso canal Parábolas de Fé. Seja muito bem-vindo, bem-vinda! Quero te convidar a se inscrever. Você que já é um inscrito aqui do canal, nosso muito obrigado. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho, porque todas as vezes que publicarmos novos vídeos, você vai receber uma notificação aí no seu celular, tá bem? Então se inscreva e ative o sininho. Vamos acompanhar o evangelho de hoje, mas antes vamos nos colocar na presença de Deus rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. O evangelho de hoje é segundo São João, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemus, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu, em verdade, em verdade, te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemus disse, como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu, em verdade, em verdade, te digo, se alguém não nasce da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do espírito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tudo bem, então vamos refletir, meditar este santo evangelho de hoje, desta segunda-feira, da segunda semana da Páscoa. Nós vemos aqui que Nicodemus se dirige a Jesus. Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. E essa confissão de Nicodemus, ela é verdadeira, ela é sincera. Ele fica impressionado pelas obras que Jesus está realizando. E ele se sente ali movido a recorrer a Jesus, a ir em direção a ele como o mestre, que pode ensinar muito e ele pode aprender também, aprender coisas que até então não conhecia. Por isso, ele recorre a Jesus e pede que o ensine e lhe dá o título de mestre. E Jesus, como o verdadeiro mestre, ele começa a ensinar-lhe que, pelo nosso nascimento para a vida natural, nós pertencemos a este mundo. Porém, para pertencer a Deus, para nos tornarmos filhos de Deus, herdeiros do reino dos céus, nós precisamos nascer de novo. Nascer para a vida da graça. Mas o que é nascer de novo? O que é nascer para esta vida da graça? É o batismo. O batismo é a entrada para essa vida. Nos tornamos filhos de Deus, herdeiros do seu reino, herdeiros da eternidade. É pelo batismo que isso acontece, esse nascer de novo. Sim, nós somos feitos filhos de Deus a partir do batismo e adquirimos essa vida sobrenatural que Jesus Cristo mereceu por nós na cruz e nos comunica pelo Espírito Santo. Portanto, não basta viver a vida natural, intelectual ou racional, mas nós devemos viver a vida da graça, que é a vida de Deus em nós, esta comunhão com o Espírito Santo de Deus. E devemos vivê-la de modo consciente e crescente, indo a cada passo, indo a cada degrau, crescendo na fé, aumentando a nossa fé no nosso dia a dia, pela graça do Espírito Santo de Deus. E a partir daí, nós vemos aqui no final do Evangelho, que Jesus fala que o vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabe nem de onde ele vem, nem para onde vai. É desta maneira que nós temos que nos colocar na presença de Deus, sendo iluminados, agraciados pelo Espírito Santo de Deus e permitir que ele age em nós da maneira que desejar e tendo esta certeza que ele está fazendo melhor. Nós temos que nos colocar livremente como instrumentos de Deus. Santa Madre Teresa de Calcutá, ela se dizia ser o lápis de Deus. Ela se colocava nas mãos de Deus e a partir daí Deus ia escrevendo a história dela. Ou seja, se entregava livremente à ação do Espírito Santo de Deus. Por isso diz aqui no final que o vento sopra onde quer. Você pode ouvir, sim, o ruído, mas você não sabe nem de onde ele vem, nem para onde vai. É esta ação do Espírito Santo de Deus em nós. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia neste vídeo. Se você gostou, deixe um joinha, um like aqui no YouTube, seu comentário, seus pedidos de oração nos comentários e se inscreva no nosso canal Parábolas de Fé. Que Deus abençoe muito a sua vida, sua família. Salve Maria Imaculada!